Temos um novo evento chamado golaço e tem cartinhas impressionantes. Já testei o Cafu, tá? Mas agora a gente quer testar o Cruyff e outros jogadores. E eu não me esqueço dele, o Pelé, mano. Pelézinho, 97. Será que vai ser o meu novo ginolado da temporada passada, do fã passado? Bom, vamos começar aqui com o Mbappé. Vamos de Varane. Vamos de Varane deixar o meio ataque livre pra tentar cartinhas melhores. Pera lá, Snyder aqui é bem-vindo, hein? Tem também esse Forsberg aqui, mano, mas vou deixar ele de lado e vou pegar o Snyderzinho. Será que pode aparecer o nosso Cruyff? Eu acho que o Cruyff é S.A., se eu não me engano, né? Então eu vou pegar o Tioran aqui. Então o Cruyff, se a gente conseguir, só no banco de reserva. Outro meio campo ofensivo, Ronaldinho Gaúcho. Aí, filho, esquece. Cara, se aparecer outro meio campo bom, a gente vai ter uma trinca legal ali, hein? Mais ou menos, mais ou menos. Bruno Fernandes, good. Good. Agora temos que falar do nosso patrocinador, mas lembrando, é para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos ainda, você é obrigado a pular essa parte. Beleza? Bom, vamos jogar aqui hoje o Miners, que é o jogo da bomba e do diamante. Eu tenho aqui 1817. Vamos botar aqui, manos, pra começar 500. Lembrando, sempre muita responsabilidade. O foco aqui é o entretenimento. Olha só, meu total tá 1817. Vou botar 500. Comecei o jogo. Já tirou do total. O que acontece aqui, mano? Se eu tirar a bomba, eu vou perder. O diamante, eu ganho. E olha só, se eu tirar outro diamante, vamos ver se eu vou ter a sorte. Eu tirei a bomba. Tá, eu queria mostrar um negócio pra vocês. Por isso que eu falo, sempre muita responsabilidade, gente. Vamos lá. De novo, mais 500. Ó. Deu dois diamantes. O multiplicador vai aumentando. Então, ó. Se eu conseguir mais um diamante, vai mostrar aqui, ó. Vai multiplicar por 1,2. Deu bom. Se eu conseguir mais um, 1,33. Se eu conseguir mais um, 1,47, alguma coisa. Meu Deus do céu. Começa a dar aquele nervoso já, né? Tamo indo. Caramba, velho. Nossa senhora. Mais um. Último. Meu pai amado. Eu vou sair agora. Eu vou sair agora, tá? Ó. Terminei aqui, manos. E ganhei 1,373 nessa última jogada. E acabei aqui com 2,151. Lembrando a todos, né? Eles aceitam depósitos de apenas 1 real. E você consegue fazer isso via Pix. E também sacar via Pix, deixando mais fácil e mais rápido pra todo mundo. Se você tiver qualquer problema com a plataforma, eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana. Basta entrar aqui no site, pelo celular ou pelo PC, que eles vão ajudar vocês. E se você usar esse cupom aqui, ó, Luke, ou for no link que tá na descrição, você ganha um bônus de boas-vindas de até R$ 1.000,00 e 40 rodadas grátis. Lembrando que isso é para novos usuários, beleza? Vamos lá. Primeiro volante. Hum, esse hein? Temos a Oberdorf aqui. Vou com esse enzinho. Mas não tô gostando muito desse time, tirando o Ronaldinho Gaúcho e o Snyder. Acho que dá pra conseguir coisa melhor. Agora veio a Oberdorf melhor. Então ela entra no time. Zaga. Doninho aí, capricha. O pior é que esse Kipembe é bom, tá? Quer dizer, melhor, né? Melhor. Esse Kipembe é bom, cara. Essas cartinhas aí são boas. Lateral esquerdo. Oxe, ninguém aqui, hein? Que tristeza, Pacheco. Mano, a gente tem uma mescla aqui de jogadores bons, jogadores ruins. Mas tá bem ruim o negócio, né? No geral tá bem ruim. Essa é a verdade. Molininha pro time, então. E agora fechamos com um goleiro bom assim, eu espero. Teresteggin. Ele é bom. Tem o Ederson, eu também gosto do Ederson, mas vou pegar o Teresteggin. Tá. Nenhuma cartinha do evento novo. Estou ficando triste. Donniei não está ajudando em nada. Mas a esperança é a última que morre. Ó. Já veio o Cafu. Da hora. Sim, muito legal esse Cafu. Essa cartinha dele é muito boa. Tá 5 de finta. Já mostrei pra vocês no vídeo passado. Quem não assistiu o vídeo passado, então aqui, ó. Essa cartinha do Cafu nova é excelente. Só que, como eu disse, eu já testei, mano. Eu quero testar outras cartas, entendeu? Eu queria pegar o Cruyff. Ai, a Oran. E a Ona, que ela é braba. E a Ona faz a lateral esquerda. Então não esquece todo mundo. A Ona entra na esquerda e sai a Pacheco. Acho que laterais a gente tá muito bem, né? Ó. Temos agora o Schweinsteiger. Poxa, Schweinsteiger. Uma carta tão legal como essa, mas não faz volância nem meio que ofensivo. E aí? E aí eu vou pegar o outro Icon. E o Gotts que vai pro banco. Cruzamento no máximo. Preciso de um zagueiro ainda, tá? A BG Pelé é bom, hein? É, vamos trazer ele pra cá. Eu acho que eu prefiro ele que esse... Não, mas o cruzamento chora, né? Aí deixa assim por enquanto. Opa, opa, opa. Temos a Marta e temos o Wright. Esse Wright tem aparecido direto pra mim, cara. Tá bom, Wright. Vai lá, vai lá. Faz o teu. Nenhuma cartinha tirando Cafu. Quer. Bom. Barelinha. Barelinha faz a volância? Não. Eu vou pegar quer. De ataque a gente tá bem. Precisava de cartinhas novas. Opa, opa, opa. Temos uma aqui. O Francescoli. Ele joga de SA e... Pera lá. Meio campo ofensivo e ataque. Hum, interessante. Tem um ritmo bom. Playstyle Plus dele aqui é pombo sem asas. E também acrobata. Cara, vamos trazer ele pro time. Deixa eu botar ele aqui na meio campo ofensivo, ó. A gente deixa assim. Gostei, mas quero mais. Mais e mais. Precisava de um zagueiro também, mano. Pô, apareceu um zagueiro, mas, né? Aí não. E a Bom Pastor também apareceu aqui. A gente já tá bem de lateral. Deixa eu ver essa jogadora. Eu gosto de jogadora. Ela é muito boa. Faz a volância. Eu vou pegar ela. Deixa ela aqui. Deixa ela aqui com a gente. Talvez ela entre no lugar desse, hein? Opa, Rodriguinho sempre é bem-vindo. Faz o ataque também. Deu uma melhoradinha na reta final, mas... Mas... Eu queria coisa melhor. Nossa senhora. Doni vai lá e pega o Messi e o Gulitão pra você parar de reclamar. Que isso, mano? Cara, acho que vai ter que ser Gulitão aqui, hein? Mano do céu. Poxa, é pior que o Messi, mano. Vamos de Gulitão. Mas é isso. Faltou um zagueiro bom, né? Cara, Ronaldinho, Gulitão. Temos o Cafu. Olha, a Ona. Faltou um zagueiro bom. Deixa eu ver se ela não faz a zaga, essa jogadora alemã. Faz! Espera aí, espera aí, calma. Resolvemos o problema. Ela vai pra zaga. O Kipembe também vai pra zaga, né? O Varane sai. E aí entra a nossa jogadora que a gente pegou lá. Essa aqui, ó. Ela é braba. Temos um time. Temos coisa boa. Ronaldinho, Gaúcho, Gulitão juntos com o Cafu e esse cara pra gente testar. Não conseguiu o Cruyff ainda, mas... Pô, ficou legal no final das contas. Vamos pegar o treinador então, gente. Guardiola, né? Cabeça pensante desse time. Cara, estou com boas expectativas, hein? Boas cartas. Temos o Cafu. Não veio nenhuma carta que eu queria. Eu queria o Cruyff, tá? Eu queria o Cruyff. Ele não veio. E o Pelé, claro, né? O Pelé já estou caçando há muito tempo. Agora tem o novo Ginolá também que eu quero. Mas temos uma cartinha nova pra testar que é aquele uruguaio que está no meio campo ofensivo. E tem bastante carta boa, né? Ronaldinho, Gaúcho, Gulitão, Cafu, Kipembe, a Ona. Vai dar certo. Vamos confiar. Rapaz, que time bonito, mano. Tudo icon, tudo carta especial, absurda. Ó, já veio pra cima com o Messi. A Ona vem como? Toma, Messi. Na retranca. Carlos Alberto Torres são os laterais. Ronaldinho. E o Neil Messi aparece com o Rivaldo, um de cada lado. E Crespo fez. Boa jogada do time, nó a zero. Começamos bem, hein? Meio que rabiscando, indo pro lado pro outro. Snyder fez. Verdade, o Berka. Ai! Mano, desviou e quase morreu no gol. Cantei. Tem jogadinha, ensaiadinha. Chave. Chega no Rivaldo. Ronaldinho. Ih, rapaz, sobrou pro Messi. Boa. Vamos ganhando o campo no ataque. Jogado. A Ona. Usou. Ai, ai, ai. Não tem que brigar aí, Ronaldinho. Snyder. Nossa, que batida e que defesa. Escampeio. O Litão é brabo aqui, hein? Que pecado, mano. O que que é isso? Merecia demais. Jogado. Ronaldinho. Boa bola. Snyder. Quase que deu certo. Boa, 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 boa. Ai, mano. Ele adiantou demais. Puxa. Puxa. Agora faz. Toma lá, vai. Pega lá. Pega lá, Cacilhas. Lá no fundo do gol. Essa bomba do Gulitão. Boa bola. Bateu Cacilhas, mano. Descanteio. Será que vai no Cruyff? No Cruyff, não, né? Tô maluco. Olha o Snyder. Oh, Snyder. Passa bem de todo mundo. Ah, em Juiz deu falta. Eu não achei que foi falta, não. Só um pouquinho, só um pouquinho. Será que vai dar vermelho? Não, né? Só fizeram uma cena ali. Não foi pra vermelho, não. Já vim falta direto. Nossa senhora. Oh, bola do Ronaldinho, mano. Bom jogada dos dois. Cruzamento. Não deu. Briga aí, briga aí. Nossa, merecia. Bola pro Cafu. Cafu cruzou. Ronaldinho vai fechar. Não deu. Cuidado, muita liberdade pra fora. Gullitão. Cafuzinho. Cruzou. Ai, ai, ai. Boa bola pro Gullitão. Agora vai, 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 vai. Não vai dar. Não vai dar. O Juiz marcou falta. Vamos lá. Snyder na bola. Batida. Uh. Caxe. Pra fechar com chave de ouro. Não teve jeito. O Snyder. Jogou muito, tá? Jogou muito essa partida o Snyder. Tomou um golzinho. Quase tomou um golzinho. É, não deu pro nosso amigo 3x0 fora o baile. Ok, o cara tem o Van Dijk. O Ronaldinho Gaúcho também e o Gullitão. Poxa. Eu acho que eu dei azar montando o time, cara. Que isso. Passou o Cafuzinho aqui. O Gullitão tentou. O Ronaldinho dominou. Bateu bonito. Quase. Descantei. Será que o Cruyff, o Gullitão consegue? Eu escapou ali, mas não rolou, né? Olha o Snyder. Fraco, né? Chute fraco. Gullitão. Caramba, mano. Quatro minutos. Poderia estar 3x0. Deu tabela dos dois. Ah, de novo, mano. Por pouco. Ronaldinho. A bola do Ronaldinho, mano. Perfeita, na real. Eita. Pensei que não ia dar em nada. É quase um golaço. Meat and Drink. Desce pro ataque. Rapaz, o Drogba ganhou forte ali bem. Forte no último instante. Pra afastar o perigo. Boa jogada agora, hein? Gabriel Gullit. Que passe. Ronaldinho. Ronaldinho. Olha o desempate. Pegou o goleiro. Ó. Foi meio. Eu apertei o botão de chute, cara. Sei lá o que aconteceu. Perdemos o gol agora. O assino total ali, velho. Cobrou na área. Ah, não dá, cara. Não dá. Perder aquele gol ali. Agora a gente, quem não faz, leva, né? Aquela velha história. Perdeu. Vai voltar pra ele. Olha lá. Ah, uma vontade é três jogadores ao redor do boneco ali que fez o gol e ninguém conseguiu cabecear. Tá maluco. Saí com o goleiro 2x0. É, minhas esperanças agora estão indo embora. Ronaldinho bem. Ó, não pode perder, mano. Eu chutei normal. O jogador meio que deu uma cavadinha. Não foi uma cavadinha, mas chutou muito fraco. Poxa, eu vou, crio e a gente não faz o gol. Ele vai e faz o gol. Essa é a diferença. Vamos embora. Pegou. E aí, ó, o goleiro dá um rebote desse e consegue pegar a bola de boa, mano. Um power shot absurdo. Boa. Faz o gol, Ronaldinho. Faz o gol, Ronaldinho. 2x1, vamos. Vamos, tem tempo, tem tempo. Cafu. Ai, ai, ai. Cafu cruzou o Ronaldinho, vai tentar. Vamos, empatamos. Duas vezes com o Ronaldinho. Empatamos rapidinho no segundo tempo. Boa jogada. Será que o Ronaldinho consegue? Será que o Ronaldinho consegue? É o Ronaldinho. Ai, que pecado, mano. Não. Toma gol pro Rudger, mano. Oxe, isolou. Cantei. Tira da equipe PNB. Calma, pega o goleiro. Boa. Não. Cara, era um cafu. Que viagem. Que viagem. Vou tomar o gol. Boa. Mano, ganha uma na velocidade, time. Olha o Rudger. Virou o Ronaldinho gaúcho, mano. Driblando todo mundo. Dessa bola aqui que tá estranha. Cafu escapou bem. Foi jogado do Cafu. Sai. Sai daí. Mano, o Francis Collier. O Francis, sei lá o quê, me atrapalhou com o gulitão. Ia correr sozinho, mano. Ah, que nervoso, mano. Cruzamento. Ai, meu Deus do céu. Ronaldinho. O Ronaldinho. Hat-trick dele brilhando muito. Que isso. Mano, que doideira. Que doideira. Que virada. Que virada. Calma, tem que cuidar pra não tomar gol aqui agora. Cadale. Mas nem deu falta. Melhor pra gente. O árbitro confirma. Dois minutinhos mais. Ronaldinho escapou bem. O Ronaldinho com liberdade pelo lado do campo. Perdi a bola. Valorou nada. O ataque já foi derrumpido. Vamos pro jogo. Olha lá, não vai pegar. Vou tomar o gol. Quer ver? Instante final. Olha só no finalzinho do jogo. Ele errou o Drill. Ele deu sorte. Só chuta. Acabou-se. Acabou-se. Meu, que jogo pegado. Graças a esse cara aí a gente conseguiu passar, hein. O Ronaldinho voou. Ih, o cara desistiu, mano. Ué, chegou a cair o server da EA? Não, não é possível. Vamos ver o que aconteceu aqui. Caraca, mano. Tá com um problema no server da EA que caiu. Vamos ver se eu consigo voltar lá pra gente continuar nosso draft. Pera aí. Contou derrota pra mim? Não é possível, gente. Nossa senhora, mano. Minha internet não caiu em nenhum momento. Olha. É muita coincidência o server cair exatamente no final da partida. E quando cai o server, né, não conta vitória nem derrota. Você joga de novo, geralmente. O cara bugou. Inacreditável. 2x24. EA Sports ainda deixando isso acontecer. Não é possível, mano. Me matei aqui pra conseguir a virada. A gente conseguiu a virada. É merecido. Aí o maluco vai lá, faz um bug. Tipo assim, não posso dar 100% certeza que foi um bug. Mas, cara, é muita coincidência o jogo cair logo depois que acaba. O juiz apitou e contou a derrota pra mim. Vou deixar isso na mão de vocês. O cara bugou ou não? Ou é muita coincidência se foi o server que caiu normalmente? Vou deixar isso na mão de vocês. Vou embora triste dessa vez, hein. Porque eu queria jogar o draft inteiro, mano. Eu queria jogar o draft inteiro. Mas faz parte. Beleza? Tamo junto. E até mais.